Oi, queridas, tudo bem? Tô bem subida, né, gente? Tô morrendo de saudade, quero muito voltar a gravar aqui pro canal. Ultimamente eu tava bem desmotivada, passei por uns momentos muito tensos. Foi bem complicado passar por tudo isso. No futuro talvez eu venha conversar um pouco melhor sobre, mas é que no momento ainda não tem condições. E aí que o susto chegou em mim, entendeu? E eu disse, porque não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Vou o quê? Vou comprar uma tinta rosa e pintar meu cabelo. Por quê? Gente, eu tava louca pra retocar o meu louro. Só que o que acontece? Eu amo o louro desse jeito, tipo eu amo esse louro, assim, saindo essa coisa que não é, tipo daqui de cima. E aí eu tô deixando meu cabelo crescer, tipo não cabe na câmera pra mostrar o tamanho, tipo ele tá aqui embaixo do peito já. E eu não queria retocar, porque eu sabia que retocar ia quebrar, eu ia ter que cortar, provavelmente tipo, por mais que eu faça como profissional muito bom, por mais que ele use os melhores produtos, por mais que eu cuide muito, sempre vai danificar um pouco o cabelo. E aí eu disse assim, já que não tô com vontade de retocar agora, porque eu gosto do meu cabelo desse jeito, eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade. Por quê? Todo mundo aqui sabe, se você me segue, o nome do meu canal é Vicky na Média, eu sou um estudante de medicina. E, assim, não é que você é proibido de fazer nada, você pode ter o que você quiser, pincel, tatuagem, cabelo, dar o que você quiser. Mas, caramba, não, no dia a dia é complicado a gente ficar lidando com essas coisas e com o que as pessoas acham. A gente tem que passar muito seriedade pros pacientes e esse tipo de coisa. E seriedade não é só o que vem da gente. Às vezes, como aquela pessoa recebe, também é questão da nossa seriedade. E aí, querendo ou não, tipo assim, eu sempre tive medo de chegar no hospital com o cabelo rosa, com o cabelo colorido, tipo, com tatuagem que eu tô vontade de fazer. E, sei lá, como é que essa pessoa ia receber isso? É tanto que, tipo, eu quero que quando eu fizer minha tatuagem vai ser nos lugares bem escondidos, que provavelmente quando eu estiver no hospital não vai aparecer. Sabe aí o que aconteceu? É AD, né? Que nem é AD, eu tô tendo, mas eu vou ter depois. Mas aí, tipo assim, ninguém vai ver minha cara, ninguém vai ver meu cabelo, só vocês aqui na internet. E eu resolvi pintar meu cabelo de rosa. É isso. O surto. Bateu. E ninguém sabe ainda, tipo, meus amigos já sabem que eu comprei a tinta. Só que, por exemplo, essa questão da seriedade também vale aqui pra internet. Por exemplo, tem vários vídeos que eu tô programada pra gravar, que não aconteceram por causa de tudo isso que aconteceu na minha vida, que ainda tava pra gravar. Tem as lives do Você na Med que também tão faltando ainda eu terminar. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer, vou gravar vídeo com cabelo rosa. Tipo assim, gente, mas eu tô aqui é pra dar conselho pra vestibular, amor. Se eu passei, tu tem que me levar a sério com cabelo rosa ou com cabelo da cor que for, que depois eu vou pintar de outra cor também. Então é isso. Então eu perdi meio que esse, sei lá, esse bloqueio. Essas situações que eu vivenciei ultimamente também me fizeram pensar muito a respeito de, tipo, fazer as coisas que eu quero que me façam bem e não ficar pensando no que os outros vão achar, no que vai acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai estar viva amanhã. E eu fiquei pensando assim, várias coisas que eu queria fazer, que eu tenho muita vontade, que eu não fazia até então por medo do que os outros iam achar e tals e tudo. E agora eu tô nem aí. É isso. Ai, vamos lá. Vamos comigo? Ai, meu Deus, eu não tô com a minha chave. Gente, eu tô tentando esperar o almoço pra fazer tudo de uma vez, pra não ficar quebrada. Mas não tem condições, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando eu digo o redor fazer uma coisa, tem que ser naquele segundo. Aí eu já comecei a abrir aqui a tinta. Então é assim, ó, ela por dentro é assim, uma bisnaguinha. E o que aconteceu? Gente, eu fui abrir e eu achei que ele era muito mais claro. Deixa eu mostrar pra vocês. Achei que era um rosinha super hiper mega bebê, mas olha isso, eu tô achando super escuro. Pai amado, Jesus, Senhor, e agora? Outra coisa que eu tô em dúvida, porque eu já assisti todos os vídeos da internet das pessoas usando essa tinta aqui, né? Que nem você deve estar assistindo o meu agora. Mas, gente, é o seguinte, tipo assim, eu vi uns vídeos que a galera não fazia do jeito que ele manda fazer aqui. Porque ele manda você lavar o cabelo, secar, aí depois fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu queria só fazer logo o negócio de uma vez que eu não gosto de coisa complicada. Só que aí eu tenho medo também, tipo assim, de fazer só desse jeito e aí a tinta não pegar muito, sair muito rápido. Eu acho que eu vou fazer como ele diz. Aí ele manda lavar o cabelo. Ó, aqui, ó. Cadê? Modo de usar. Descolorir o cabelo. É, tipo assim, ó, essa tinta, isso é um tonalizante, não é uma tinta. Então você já tem que ter seu cabelo descolorido. No caso, eu já sou loura e meu cabelo já é descolorido. Inclusive, ele fala que tem que ser com um tom entre 10 e 11. Não sei qual é o tom do meu cabelo, mas meu cabelo é bem claro. E aí, ele fala pra lavar o cabelo com shampoo e secar, aplicar uma pequena quantidade para pré-pigmentar os fios, secar novamente e sobre os cabelos secos reaplicar generosamente o produto e aguardar de 20 a 30 minutos de acordo com a porosidade do fio e a intensidade desejada. Enxaguar bem com água até eliminar todo o excesso do produto. Pode manchar toalhas, travesseiros e roupas. Quase. Gente, eu aproveitei que minha comida não chegou ainda e eu pensei o que? Eu vou fazer o bendito teste de mexa enquanto eu como. E aí, tipo assim, ó, já tá aqui aberto. Eu vou pegar uma parte aqui do meu cabelo. Não sei, gente, que parte que eu pego. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Que ela é bem clarinha. Vou colocar as luvinhas. Eu vou usar só um. Agora pra fazer o teste. O que eu quero ver é que usando ele puro vai ficar muito, muito escuro, entendeu? Aí, ó, tá aqui. Com o lacre, né, meu anjo? Não ia abrir nunca. Por que foi o que eu disse pra vocês? Eu tô achando essa cor aqui muito escura, véi. Eu não quero... Essa cor. Ah, só a comida chegou! Ai, meu Deus, ó. Suja essa minha outra mão aqui. Ai, é claro que vai, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não vou passar desde a raiz, gente. Eu quero só na parte que eu tô, que o meu cabelo é descolorido mesmo. E agora, o que que eu faço com isso, meu pai? Aí eu vou pegar uma toalha, tipo, suja aqui de casa. Pronto, ó. Botei aqui essa toalhinha. E agora eu vou contar 20 minutos. Pra ver como é que vai ficar. E aí? Assim, tô achando super escuro, né? Mas ainda vai secar. Gente, eu tô, assim, com frio na barriga. Mas eu tô com tanta vontade de fazer isso há tanto tempo. Que eu quero muito ver se, tipo, uma coisa diferente, sabe? Sei lá. Me deu muito esse chamado. E veio muito essa coragem do nada. E eu disse assim, cara, não tem por que não fazer. Então, tô fazendo. Eu tenho vontade de fazer isso desde o ano passado. Quando eu fui pro Rock in Rio. Porque eu achei, tipo assim, nossa, é muito Rock in Rio pintar o cabelo. Só que foi bem na época que eu fiz o meu loiro. E aí eu pensei, cara, meu loiro tá muito recente. Acabei de fazer, gastei pra caramba. Não vou estragar. Aí eu fui pro Rock in Rio só com o cabelo louro mesmo, normal. Tava bem clarinho na época. Aí agora, né? Finalmente. Tava na hora. Gente, deu uns 20 minutos do teste. E olha isso aqui. E lá vamos nós. Vou tirar. Eu não sei o quanto que tem que enchar agora. Meu Deus, amada. Jesus. Gente, o meu cabelo tá muito. Macio onde eu passei. Muito, muito, muito. Tipo, eu já tinha visto que a tinta tinha tipo caratina. Sei lá o que era. Ó. Olha que a cor que ficou. Bem mais clarinho. Uai. Eu não vou. Acho que se eu diluir é só pra fazer tempo o cabelo todo. Eu vou secar. Vamos secar pra ver. Tô pintando, ó. Ficou legal, né? Tá na florzinha que eu queria. Ai, deu embolada aqui. Mas, ó. Não tá escuro. Ah! Eu não vou nem terminar de secar todo, não. Porque eu vou fazer o resto. Ó. É isso. Vamos lá. Olha aqui na luz. Dá pra ver melhor. Essa minha mãe falou com a calopsita. Vai ser o som das pessoas vestindo com a calopsita. Eu vou dividir aqui assim, ó. Eu vou dividir tipo como eu faço máscara no meu cabelo. Aí eu divido em dois. Assim, o meu cabelo parece muito, muito. Mas eu não considero ter muito cabelo, não. Gente, sabe o que eu esqueci? Eu não penteei meu cabelo. Eu peguei uma escovinha que eu não uso mais. Assim, pequenininha, ó. Pra me ajudar. Ó. Aí aqui, antes de passar, eu vou dar uma escovada. Sempre das pontas. Pra cima. E aí... Tô dirigindo em pequenos. As partezinhas. Eu tô só assim, molhando o dedo na tinta e vindo. Aí eu tô vindo até mais ou menos a parte que tem o louro no meu cabelo. Minhas meshes, como eu falei, não estão tão recentes. Eu tô vendo que quando molho o cabelo, tem umas partes assim, de dentro. Que ficam... Tipo assim, não pega tinta nelas. Ah, não tem problema, assim. Se ficasse meio mesclado. Meu cabelo é claro mesmo. Não vai ficar aquele impacto tão... Mas eu tô tentando abrir pra modificar. Eu acho que tá rendendo bastante, viu? Porque eu não acionei... Não abri mais. Tipo... Não botei mais tinta. Foi só o que eu espremi na primeira e tô passando até agora. Porque é o que eu faço com o meu creme. Teve uma época que eu, tipo assim, eu pegava uma ruma de creme e tacava no cabelo. Só que eu aprendi a ir dividindo o cabelo e fazendo desse jeito aqui que eu tô fazendo com vocês. Massageando e tal. E eu vi muita diferença, porque... O que é? Vem aqui, mostra. Baixa. Meu filho, ele tá comendo teu cabelo. Eu sei, ele não come, não. Filho, você vai comer o cabelo rosa da mamãe. Vou pegar esse aqui, que eu já pintei. Vou fazer assim, pra não misturar com o que já tá. Aqui tá o meu cabelo, né? Mas a gente vai dividir. O pescoço tá bem manchado, mas acho que é assim mesmo. Eu pintei em pintar só uma parte, né? Eu não vou conseguir, gente. Eu quero pintar logo tudo. Meu pai vai soltar. A minha mãe é bem de boa, sabe? Ela apoia, acha graça. Meu pai vai até super estranho. Aí eu vou explicar, né? Que vai sair. Pai! Oi? Vem cá! A senhora me voa, hein, meu? Vem cá, mãe! O cabelo gato sacou! Não, vai ficar um ralda mais claro. Mas vai sair, pai! É só um tempo. Talvez não dê um passo. Aqui é a parte mais complicada, né? A gente tá rendendo muito, viu? Esse negócio. Vai levar pra fazer meu cabelo tolinho e eu não diluir. Eu tô usando ele puro. Eu fui limpar e me sujeirar. Não. É, acho que foi. Tô penteando agora. Acho que de cor, tá bom? Tô bem destrumpida. Ó, olha aqui. O tanto de tinta que ainda tem. Tem muita. Vendeu demais. Se duvidar vai dar pra eu ficar mantendo a cor. Agora eu tô continuando o cabelo. Vou esperar os 20 minutos. E é isso. Gente, já tá dando 20 minutos. Eu vou tirar agora. O vermelho que tava aqui na minha cara saiu mais um pouco. E o da mão também. Mas não tô. Ainda tá manchado. Jesus, amado. É agora. E já era, né? Já pintei meu cabelo todo. Tirei aqui a toalha. Ai, gente. Tô com medo daqui. Eu acho que aqui saiu. Vale. É que eu não passei tanto. Ou saiu. Porque eu dei uma lavada, entendeu? Meu cabelo tava meio sujo quando eu fiz. Mas qualquer coisa eu retoco só aqui. A gente vai faltando. Agora eu vou usar essa escova rota. Tá, olha. Tá, eu terminei de secar. E vou ali pra luz mostrar o resultado pra vocês. É, eu gostei. Eu confesso que eu prefiro, assim, tipo, ter ficado menos do que eu queria do que se tivesse ficado mais. Porque aí ia ser bem mais complicado. E como eu falei na hora que eu tava aplicando, eu não usei a tinta toda. Então ainda tem tinta. Eu ainda posso reaplicar. Eu ainda posso, tipo, colocar mais em cima e tal. E aí eu vou vendo como é que vai fazendo. Tipo, por hoje eu vou deixar assim. Não vou mais mexer. Eu vou ver como é que vai ficar nos dias. Provavelmente vou pintar de novo. Aí eu mostro de novo pra vocês. Vou pintar de outra cor depois. E é isso. Tipo assim, o meu cabelo tá super hidratado. Nos locais. Não ficou tanto quanto eu queria. Eu queria mais, tipo assim. Não é mais outra cor. É, tipo, mais partes do cabelo. Eu sinto que ele não pegou tanto. Mas, enfim. Pela primeira vez em um cabelo diferente, tá ótimo. Vamos ver o resultado. Então, foi assim que ficou. Ficou bem mais aqui embaixo. Tanto que, tipo, nem aparece no meu rosto. Porque meu cabelo tá muito grande. Ó, tem que ficar assim. E aí, tipo assim. Ficou diferente. Ficou, tipo, um ombro erré. Ai, gente. Não sei. E, tipo, o que é que eu queria? Eu queria ele mais de cima, entendeu? Só que... Como eu disse. Depois eu aplico de novo. Eu gostei. Ficou o que eu queria. Não ficou, tipo, muito escura. Eu tô sentindo o meu olho vermelho. Eu não sei se me irritou de alguma forma. Mas... Gente, eu tô chocada. Eu tô com o cabelo rosa. É isso. No final. Deu certo de alguma forma, né? Eu gostei. Vou aproveitar esses meus cabelos rosos. E é isso. Eu amei. Aqui dá pra ver, ó. Aqui é descolorido e não pegou. Não sei por quê. O que é que eu penso que pode ter sido? Quando eu fui tirar, eu lavei meu cabelo. Tipo, eu passei shampoo. Pode ter sido isso. Afetou. Entendeu? Então, quando eu for retocar, eu não vou passar shampoo logo. Mas eu gosto, assim, porque não ficou tão rosa, entendeu? É a primeira vez que eu tô pintando meu cabelo descolorido. Então, eu tava meio insegura também. Tipo, eu tinha certeza que eu queria pintar, mas eu não sabia como eu ia me adaptar. Então, eu falei, ah, tá bom. Porque aí eu vou me adaptando aos poucos. E depois eu pinto mais. Assim, tá bom. Então, eu só fico mantendo desse jeito. E é isso. Uma nova pique para vocês. Uma nova pique para vocês.